Olá, love! Tudo bom com as ceias? Eu espero que sim! No vídeo, hoje eu estou aqui no Pikachu para gravar um tour pelo meu colégio interno Rosa dos Ventos, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho E já deixe o seu... Cadê o like, gente? Eu não estou achando Like, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, achei Aqui, ó, like, 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 love, like, 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 love Então, solta a finheta Pronto, já estou aqui dentro do colégio e vamos mostrar aqui tudo para vocês Eu fiz uma passarela também E aqui do lado fica o quarto das meninas Temos as camas, temos essas roupas para elas jogarem de roupa, né? E aqui do lado fica o banheiro Coloquei essas penteadeiras aqui, né? Tem os vasos também Para, né? Para as meninas Para elas poderem É... Dar um escovado no cabelo, né? Tem que ficar com o cabelo bem bonito e escovado Então, a gente já vai agora Vem, moleza, me acompanha A gente vai agora Para o quarto dos meninos Que fica aqui Ó, tudo de carro, gente, tá vendo? Tudo de carro E aqui é o banheiro dos meninos Tem esses trechoveiros Temos essa pia e pronto Agora a gente vai lá para... E aqui fica a sala de aula É tudo igual, gente Menos os armários, essas coisas Tem foto minha ali Né? Aqui é para a diretora Para a professora Pilar Né? E aqui fica a cozinha, gente A cozinha Deixa eu pegar um dômitos Que é isso? Minha, 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 minha Delicious Ainda eu quero vocês saber quem fala isso E aqui está a diretoria Da diretora Norma Né? Da diretora Norma Deixa eu pegar um livro aqui Aí caso você seja um menino Ou uma menina mal comportada na escola Você vê aqui Você não quer levar um demérito, né? Ó, eu não quero levar um demérito E aqui fica o refeitório Aqui tem hambúrguer, tem cookies Tem picolé Tem um bocado de coisa Suco É, um bocado de coisa Tem a vitamina da Jaqueline ali Né? E aí, você gostou do meu colagem interno Roda dos Ventos? Eu gostei, gente Ficou muito bonito, né? Apesar das três casas ter a mesma coisa Mas tudo bem, né? Que é o mesmo Pelo menos a parte de fundo Pelo menos Aqui onde fica A sala de aula Né? Então, foi esse o vídeo Espero que você tenha gostado Não se esqueça de se inscrever no canal De ativar o sininho E já deixa o seu Like, 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 love Like, 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 love Super beijo E até o próximo vídeo Fui Foi É assim, é o seguinte Vamos ao passo a시� места Obrigado.